salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai tá fazendo uma coisinha diferente eu vou tá fazendo um painelzinho do TID para o Corsa um colega meu pediu eu vou aproveitar e mostrar isso no vídeo fazer só a base aqui eu ia fazer um tutorialzinho no sensor de temperatura mas eu vi na internet que tá cheio todo mundo faz isso então vou fazer uma coisa mais criativo aqui eu vou utilizar o sensor DS18B20 ele parece com um transistor né tem as três perninhas ali a gente tem um virtual aqui no Proteus eu vou utilizar ele ele tem dois pininhos para o positivo para o negativo e um do sinal que é o do meio beleza a gente pode controlar a temperatura clicando ali com o mouse para poder fazer testes colocar aqui o negativo positivo e para poder ele funcionar direito a gente tem que colocar um resistor de pull up né ou pull up ou pull down nesse caso aqui eu vou utilizar o pull up o resistor de 10k beleza tá configurado aí vermelhinho quer dizer que ele tá ele tá em pull up o sensor é esse aqui ele tá no invólucro né de alumínio para poder aumentar o alcance dele em esse cabo aqui com três vias que nem no Proteus ali né o GND o VCC e o sinal é positivo negativo e o sinal beleza de 3,3 até 5 volts bacana vamos utilizar o Arduino para poder estar recebendo os dados né utilizar aqui no pino 2 o Arduino utilizar um display que vai ser um display grande para poder pôr no painel esse aqui é o 18L mas ele é um display de 40 por 2 beleza as ligações dele são idênticas ao o que a gente acostumado né ao 16 por 2 4 datas o enable e o RS aqui a gente liga o negativo e o positivo né os três pininhos ali negativo e o VDD no positivo beleza é isso aí então vamos para o código aqui no sketch do Arduino a gente vai estar adicionando a biblioteca liquid crystal para controlar o display de LCD lembrando o pessoal que tá fazendo curioso aí sempre instalar a biblioteca senão não vai funcionar né às vezes o pessoal copia e cola o código e o programa não funciona porque não incluiu a biblioteca né tem que baixar ela e instalar que nem a gente mostrou várias vezes beleza vamos configurar os pinos do display de A0 até A5 os constantes que já vem no sketch e vamos iniciar o nosso display com lcd.begin né nosso objeto LCD 16 por 2 na verdade aqui é 40 por 2 né acreditei errado no vídeo vamos exibir um texto de de boas-vindas vai ser tid arduino beleza e aí de salvar que o nosso projeto numa pastinha só escrever um nome que ele queria a pasta para gente colar aqui o nosso código no arduino no proteus no arduino real né tá aí funcionando TID arduino bacana deixa eu arrumar aqui o nosso display é de 40 por 2 eu vou colocar um texto na linha de baixo utilizando aqui o set cursor na coluna 16 na linha de baixo belezinha mais ou menos no meio né aqui vai ser um texto só para gente fazer uma graça vou colocar a gm do brasil chevrolet beleza na linha de cima do display né coluna 16 linha zero eu vou exibir outro texto vai ser TID Corsa bacaninha vamos testar para ver jóia jóia funcionando aí beleza agora a gente vai fazer uma animaçãozinha né só um exemplo pessoal em casa pode fazer do jeito que achar mais legal bacana apesar que aqui é um protótipo a gente vai tentar melhorar mais para frente vou pedir para ele fazer um scroll utilizando lcd.scroll display right né vai tá puxando o texto para a esquerda vai puxar oito caracteres que é o tamanho do laço fora ali colocar um delayzinho de 100 mili-segundos para gente ver esse efeito vai ser esse texto aqui né gm gm texto grande e vamos fazer um teste joinha funcionando beleza quando acaba o texto ele mostra ali o segundo texto né o TID Corsa eu vou colocar um dele aqui para dar um tempo maior e vou pedir para ele limpar o display ok para a gente desligar né desativar o scroll para mostrar só o texto de cima vamos testar para ver joinha beleza e agora eu vou fazer um outro efeito na linha de baixo vou criar um laço for eu vou pedir para ele piscar o texto quatro vezes ok para a gente finalizar aqui a nossa abertura vai exibir ali TID Corsa o texto que estava lá em cima a mesma posição Gm do Brasil Chevrolet e aqui ele vai esperar 400 mili-segundos para a gente poder ver o texto e vamos apagar o display esperar um tempo para a gente ver o display apagado e depois ele vai repetir né quatro vezes vamos testar aí para ver e agora a gente vai fazer o nosso sensor para isso a gente vai ter que importar uma biblioteca né já vou até mostrar que a gente como a gente baixa para quem nunca viu só vim aqui em sketch incluir biblioteca clica aqui em gerenciar bibliotecas tem que tá online né só digitar aqui dallas nesse caso é a biblioteca dallas tempur ter bacana eu já tenho ela instalado quando você instalar ela vai pedir para você colocar uma outra biblioteca né a on wire aí é só adicionar aí bacana beleza agora que tá adicionada vamos utilizar ela só vim aqui contribuído dallas tempur ter jóia jóia bom a gente vai criar uma variável de tipo float para poder guardar números quebrados né com um ponto no inglês vírgula no caso do português a gente vai pegar o valor que vem do sensor então colocar o nome de sensor aqui eu vou utilizar o objeto um wire chamar aqui de um maio de minúsculo e ele vai estar recebendo o pino do nosso sensor né no caso aqui eu vou utilizar o pino 2 eu posso colocar a variável sensor aqui também é início ali com 2 funciona do mesmo jeito fica mais elegante vamos criar um objectozinho tipo dallas tempur ter chamar de s e sensor temp ele vai estar recebendo a variável que a gente criou ali né o nosso objeto on wire tem que tá com e comercial beleza aqui a gente vai iniciar nossa biblioteca s tem ponto beguinho e jóia finalizou aqui inicialização aqui no nosso programa no roi de loop né nosso laço principal a gente vai estar fazendo a leitura do nosso sensor da temperatura que ele tá devolvendo utilizando esse temp request temperatures e embaixo eu vou tá pegando o valor que vem ali do s tem ponto get temp c by index né o index é qual o sensor que a gente tá utilizando no caso a gente só tem um é o zero ok o valor que vem dele vai ali para nossa variável sensor beleza agora vou colocar um delayzinho para gente poder ver o que tá escrito no display vou utilizar aqui o lcd print e ele vai estar exibindo no display para a gente ver beleza depois que ele mostrar eu vou limpar a tela precisando lcd ponto clear jóia jóia vamos testar para ver bacaninha tá mostrando ali ele tá meio confuso né uma hora ele mostra o valor que é 27 outra hora ele mostra o valor mínimo que é 127 a gente vai corrigir isso já já tá por exemplo se eu vim aqui diminuir coloquei aqui 19 dá para ver ali né que ele tá mostrando 19 menos 127 e assim por diante e vamos corrigir aqui mas primeiro vou criar uma função e para poder dividir as tarefas né chamar ela de display e vou colocar os comandos do display aqui dentro e eu já vou chamar ela né chamar o display dentro do nosso loop e aqui eu vou colocar uma condição para a gente poder tirar aquelas piscadas ali se caso o display for diferente é uma variável que eu vou criar no que tem dentro do sensor e se o sensor né ele tá mostrando menos 127 se ele for maior que menos 10 né não precisa tanto mas eu vou deixar aí que é menos 10 graus aí sim ele vai exibir o que tá no display ou seja só vai mostrar quando a temperatura mudar e ela for maior que menos 10 a primeira coisa que eu vou fazer é limpar o display para poder exibir a nova informação vamos posicionar o cursor né lcd com set cursor embaixo eu vou exibir um textinho né tempo vai estar em cima da nossa temperatura e aqui eu vou colocar a temperatura né set cursor em 30 por 1 na linha de baixo é só exibir o valor do sensor bom depois que ele exibir eu vou passar o valor do display para ser igual ao sensor para ele não entrar aqui de novo ele só vai chamar o display quando a temperatura mudar belezinha se eu criar a variável aqui ela também é de tipo float né ela vai guardar um float tem que ser de tipo float vamos testar para ver joia joia agora tá mostrando o valor ali do nosso sensor né sensor aí simulado pequenininho ó coloquei aqui em 12 ele dá umas piscadinhas porque ele tá sendo atualizado é assim que ele funciona bom agora a gente vai completar deixando o nosso painel um pouco mais bonitinho né vou colocar mais uns textos aqui vai ser o time a temperatura aqui embaixo eu vou colocar a data e embaixo eu vou estar exibindo os valores né aqui é tudo é só simulado é só para a gente ver que a gente já fez vários relógios aí inclusive vou deixar na descrição do vídeo que o pessoal vê né relógio com display lcd vamos fazer um teste para ver como tá joia 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 assim mesmo que eu queria bacana bom vou colocar aqui a data também né também é simulada é só para a gente ver como ficaria vou colocar uma data qualquer aqui aqui doze do sete e dois mil e vinte e um gm do brasil cheio de corsa chevrolet tá ali ó a hora a data e a temperatura a hora e a data são fictícios né ela não vai mexer ali tem que fazer um como a gente já fez algumas vezes bom eu vou colocar o c de graus ali né de celsius e para poder exibir esse símbolo de bolinha aqui né do grau eu vou ter que fazer um uma coisa aqui vou colocar como char né fazer um cast e pegar o valor 223 que eu já dei uma olhada lá é a bolinha do grau vamos testar joia joia tá ali a temperatura e o grau em celsius mas tem dois zeros aqui né ninguém vai precisar de tanta precisão acho que só laboratórios para poder corrigir isso eu posso colocar uma vírgula aqui no print e eu escolho quantos algarismos eu quero ali para trás vou colocar um apenas um zero e resolver o problema aí vamos testar para ver joia joia 85 graus ali aqui 8 graus quando a gente acaba de ligar ele sempre vai para 85 né que ele está se ajustando uma carinha esse é só um exemplo né dá para a gente fazer várias animações aí só gastar um pouquinho de tempo bom se eu voltar a menos de 10 graus ele não reconhece mais né o máximo ali é o menos 9 belezinha a gente pode estar vendo que ele está mudando de graus em graus e geralmente o termômetro tem 1.5 né é porque esse aqui não está configurado eu vou configurar ele aqui beleza só vim aqui na configuração nas propriedades e colocar 0.5 agora ele vai mover 0.5 em 0.5 beleza vamos testar para ver joia joia ó agora ele está fazendo a leitura um pouco mais de precisão não é para colocar mais precisão ainda mas não vai servir muito não belezinha é isso aí pessoal já entendeu né não precisamos fazer cálculo nenhum já utilizamos as bibliotecas o pessoal deixou fácil ali espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado aqui é só um exemplo se eu colocar mais coisas aí eu posso para o pessoal ver ok colocar nos comentários aí sugestões o display é esse aqui né só achei um usado vai ser difícil achar esse display aí bacana espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima valeu aí galera falou tchau tchau